Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O link está aqui embaixo, confere lá. Eu resolvi fazer um catadão de todos os filmes independentes que existem sobre o mundo do Tolkien, sobre a Terra-média e o Legendário. Então esse post aqui, esse vídeo, é um vídeo duplo. Já coloquei dois filminhos juntos aqui e depois vocês vão conferir os links para conseguir assisti-los. O primeiro filme é Beren e Lúthien. É um filme francês, independente, filmado em maio de 2013. Ele é um curta-metragem com 18 minutos de duração. Para quem não sabe, curta-metragem tem apenas, no máximo, 30 minutos de duração. Esse filme teve poucas pessoas envolvidas, entre 30 a 40 pessoas. Pouquíssima computação gráfica, praticamente um pouquinho na introdução, na entrada e na narração do filme. E também trabalhou mais ou menos com uma locação mesmo. Eles filmaram quase que o filme inteiro numa floresta. Esse filme mostra um grupo de 12 homens liderados por um homem chamado Barahir. Dentre esses 12, nós temos Beren, filho do próprio Barahir. Este grupo de homens eram os últimos remanescentes de um povo poderoso, da qual o povo de Barahir descendia. E eles estavam sendo caçados na região de Dorfónion, na Primeira Era, no continente de Beleriand. Morgoth tinha ódio desse povo e estava perseguindo eles. O começo da história de Beren e Lúthien realmente é dessa forma. Beren com esse grupo, e depois desenvolve para o romance e a busca da Silmaril. Esse filme, como ele é curtinho, ele vai praticamente até o encontro do Beren com a Lúthien e o início do elace deles. Nessa tela inicial aqui é a introdução do filme. Então começa com essas formas, Arnouveau sendo feitas, e tem uma narração muito bonita. Esse filme é francês, então eu particularmente gosto muito da língua francesa. Então ele vem com uma narração muito bonita, falando de Beleriand, dos elfos, dos homens, de Morgoth, e como nasceu essa história de amor. O filme até que começa bem. O rapaz que faz o Beren é um bom ator. Eu vou colocar uma imagem dele aqui para vocês verem. Aqui já é uma imagem do Beren, na frente de alguns túmulos. Então você vê que a locação é uma floresta bem bonita. Eles colocaram os túmulos aqui, enfincaram as espadas. O Beren está aqui fazendo um juramento dele de recuperar o Anel de Barahir. Para quem lembra, esse Anel de Barahir que vai passar nesse filme aqui é o mesmo que o Aragorn usa lá na Sociedade do Anel, na trilogia do Peter Jackson. Esse Anel é muito importante, aquele que são duas serpentes. O filme até que tem um roteiro interessante. Ele começa bem falando dessa história dos doze homens desse grupo, do Beren, mas quando o Beren encontra a Lúthien, o roteiro dá uma despirocada, foge completamente do que seria e aí desce a ladeira. Então até a metade do filme é bem bacana. Da metade para o final não tem nada a ver com os escritos. Esse é mais um print do filme. Eu só vou colocar esses três prints para não perder a graça. que é o Beren ainda naquela cena e aqui dá para ver um pedaço da armadura dele, da roupa e tal. Então existe um trabalho bacana de indumentária, existe um trabalho legalzinho, assim, independente. Acontece que realmente, assim, o começo ele é pertinente, daí para frente desanda e a parte que entra a Lúthien eles inventaram um monte de coisa. No The Hunt for Gollum, quando aparece a Arwen, a menina nem é tão bonita assim, mas ela está bem caracterizada, então ela está élfica. Quando a gente fala de Lúthien e de Arwen, eu entendo que as atrizes tinham que ser muito bonitas. É até mais importante ser bonita do que realmente uma boa atriz. Uma atriz razoável daria já. Mas no The Hunt for Gollum, como a menina está com uma roupa bonita, uma maquiagem, então ela ficou com aquela atmosfera élfica, aquela atmosfera etérea. A Lúthien que aparece aqui, além dela não ser muito bonita, ela não tem todo um tratamento. Então deviam ter colocado uma roupa bacana nela, dar uma iluminada no rosto, para que ela ficasse meio angelical. Além de não ter isso, eles desandam a colocá-la numa batalha. Aliás, as batalhas são bem razoáveis. A primeira aparição dos orcs é bem fraca. Você nem percebe que são orcs. Na segunda aparição eles já capricharam na maquiagem. Se eles tivessem feito os orcs da segunda apareceu como a da primeira, seria bem mais interessante. Mas, de qualquer forma, não é um filme ruim. Ele é um filme razoável. Vale para você que é fã, que quer ver novos materiais, e ele é curtinho, 18 minutos. Então fica aí a dica. O link para você assistir ele legendado está aqui embaixo, que é do canal do Tolkien Brasil. Então vocês vão lá e conferem, e depois fala o que vocês acharam. E agora vamos falar do segundo filme desse vídeo. Agora sim, esse é muito bacana. Esse filme é um filme italiano, também de 2013, e também com 18 minutos. É um outro curta-metragem. E o nome dele em italiano aqui é o Diario della Terceira Era. Olha só que pronúncia linda no meu italiano. Desculpa quem fala italiano aí. Mas, traduzindo para o português, é o Diario da Terceira Era. Já que eu fui meio maldoso com o pessoal do Beren e Lúthien ali, eu não fiz muitos elogios, fiz mais críticas. Esse aqui eu tenho muitos elogios. O interessante é que esse filme foi lançado só dois meses depois do Beren e Lúthien, ainda na Europa. Essa história não é baseada nos escritos. Ou seja, ela não tem a ver com os livros de Tolkien. Ela é uma ficção. Porém, tudo o que aconteceu nesse filme aqui poderia ter acontecido. Então vamos contextualizar vocês para saber do que se passa esse filme aqui. Em 1975 da Terceira Era, o rei bruxo de Angmar finalmente foi derrotado por Glorfindel, aquele poderoso elfo que reencarnou na Terra-média. Aqui o Sérgio fez um vídeo muito legal. Se você não conhece a história do Glorfindel, acessa aqui embaixo que tem um link completinho da história dele. Acontece que Glorfindel e o rei Eanor, o último rei de Gondor, conseguiram expulsar o rei bruxo da região ali de Angmar. Então eles vão perseguindo o rei bruxo até a Charneca Aethen, que é uma região que ali já tinha os trolls e tudo mais. Eu falo disso no vídeo dos trolls, aqui também no Tolkien Talk, e eles vão perseguindo ele até lá, só que de lá ele escapa. Acontece que nesse momento que ele escapa, o Glorfindel faz aquela profecia famosa que foi cumprida quando Elwyn enfrentou o rei bruxo. O Glorfindel falou o seguinte, que o rei bruxo não cairia pelas mãos de um homem. O filme chama-se o Diário da Terceira Era, por quê? Porque um rapaz aqui acha um diário no meio da floresta. E lá conta a história de um grande guerreiro, de um campeão da cidade de Gondor, do reino de Gondor, que foi atrás do rei bruxo de Angmar, querendo enfrentá-lo e derrotá-lo. O enredo tem tudo a ver com aquela contextualização que eu fiz de vocês. O rei bruxo estava naquela época quase sendo derrotado, ele tinha fugido, Glorfindel escapou, e esse guerreiro de Gondor tenta encontrar o rei bruxo e derrotá-lo nesse meio do caminho. Então ele é totalmente pertinente à sequência cronológica do Senhor dos Anéis dentro do Legendário. Então você escuta um homem já de idade narrando que quando ele era jovem ele encontrou esse diário. Então existe sempre uma narração ao fundo. O filme foi naquela pegada, que é a introdução aqui do Tolkien Talk, que é aquela viagem em cima do mapa da Terra-média que o Peter Jackson também fez, eles desenharam aqui um mapinho meio inglês, meio italiano, e começam também o filme falando disso, chegando lá em Angmar. Então eles aproveitaram aqueles esqueminhas legais do Peter Jackson. O que eu posso falar do filme? O filme é ótimo. Vocês vão gostar pra caramba. Tudo nele é bom. Ele é quase perfeito, porque ele tem um pontinho negativo, e é um ponto negativo tão besta que dá vontade de dar uma bronca nos caras. O que é? O Glorfindel, o elfo, usa uma peruca, e essa peruca não tem nada a ver. Você vê que é um cabelo falso, uma peruca branca. Se eles tivessem simplesmente usado algum com o cabelo comprido, não precisava nem ser loiro, já estava bom. O problema é que a peruca ficou ruim, então parece aqueles cosplays mal feitos, sabe? Mas de resto, tirando esse Glorfindel fake aí, o resto é perfeito, é um filmaço. Ele aparece alguns segundos só, mas são segundos o suficiente para dar um defeitinho no filme. De resto, é primoroso. Vocês vão adorar. Um ponto forte desse filme é a narração. O ator que faz a narração já de idade, contando a história dele jovem, e o que ele leu no Diário da Terceira Era, o narrador, o ator é ótimo. Ele tem uma entonação vocal muito bonita. O texto é super bem escrito, falando do Glorfindel, do rei Anur, de Karn-dun, dos homens descendentes de Ulfang, que a gente vê lá no Silmarillion ligado à Beleriand, dos primeiros homens a irem para o lado do Morgoth. Então você percebe que existe ali uma pesquisa. Quem escreveu sabia o que estava escrevendo, não inventou nada. Ele fez a pesquisa no Silmarillion, fez a pesquisa no Senhor dos Anéis. Ele pegou tudo o que estava escrito e simplesmente pegou esse miolo e fez uma história, um spin-off, que eles chamam, quando é uma história no meio ali. A ideia é muito boa. Aliás, é genial. Acho que é o único filme que faz um adendo desse e ficou super pertinente. Esse ator que narra é muito bom. Enquanto ele vai narrando, também tem umas cenas bonitas, uns enquadramentos bonitos, do Cavaleiro de Gondor andando a cavalo, andando na floresta. É bem sofisticado. Eu achei o filme bem requintado. Eles usaram um pouquinho a computação gráfica, mas quando usaram foram muito felizes. Tem uma cena que o Rei Bruxo invade um vilarejo e ele arrebenta com o vilarejo. Você vê que tem um pouquinho de computação gráfica ali, mas a cena, o enquadramento, a forma como ele entra, realmente dá medo do Rei Bruxo. Eles colocaram muito bem feito. Outra cena que mata a pau para mim, que é a melhor cena do filme, é essa daqui. Aqui é o guerreiro de Gondor saindo de Gondor. Ele fez uma preparação e essa cena aqui é em câmera lenta, com uma trilha sonora fantástica. Então você tem a esposa dele olhando para ele com câmera lenta, o semblante da mulher triste, as crianças brincando com espadinhas de madeira, as pessoas trabalhando, as tochas, as velas. Realmente o trabalho ficou muito bonito. O ponto mais forte desse filme, além da narração, que é bem narrado, o texto é bem escrito, ele é bem gravado, o ponto mais forte ainda é a trilha sonora, que é uma coisa que Beren e Luthien peca. A trilha sonora de quem fez aqui foi claramente inspirada na trilha sonora do Senhor dos Anéis, do Howard Shore. Eles capricharam demais. Cada tema, um mais bonito que o outro. Você percebe que o cara pegou um pouquinho da linha do Howard Shore e foi na onda dele. Ficou lindo! Eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês assistirem o filme também legendado. Está lá no canal do Tolkien Brasil. E também vou colocar o link do canal oficial desse filme. Por quê? Porque lá vocês podem escutar umas 6 ou 7 músicas da trilha sonora. Para quem gosta de trilha sonora, quem é músico, vai adorar. Eu gostei demais. Além disso, eles têm ótimas caracterizações. Você vê que as roupas lá são muito convincentes, bem medieval mesmo. Agora, o mais impressionante disso é a menor equipe dos filmes independentes que eu já vi. São apenas 8 pessoas para fazer um filmaço desse. Você vê que na hora que sobe os créditos, parece que é um monte de gente, mas não é. É que cada pessoa fez 3 a 4 funções. Então você vê que o trabalho dos caras foi suado mesmo. Então, pessoal, prestigiem. Deixem comentários lá no canal deles porque o filme é muito bonito e pensar que só 8 pessoas fizeram isso é fantástico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse catadão de dois filmes. Eu vou fazer isso sempre que possível. Vou pegar um filme ou dois. Tem alguns filmes que realmente, como The Hunt for Gollum e o Born of Hope, que eu ainda vou fazer em breve, precisa de um vídeo só para eles. Mas esses pequenininhos, um videozinho, a gente consegue colocar dois. Galera, assiste lá, prestigiem. Espero que vocês gostem e não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Contamos com vocês. Um grande abraço. Namariê. Tchau.